Fala aí, meu amigo, ligado no Toque Passa, chegando nesta segunda-feira, dia 1º de maio, já estamos no quinto mês do ano, isso quer dizer que tá cada vez mais próximo, mas sempre assim, tá chegando a temporada, setembro é logo ali, já passou a free agency, já passou o draft, e agora já temos uma ideia melhor do que serão os times, e a gente começa a avaliar um pouquinho mais o que vem pela frente. Hoje, vou falar do que rolou no final de semana, quero falar ainda do draft de 2023, vou trazer aqui os cinco times que mais me agradaram, os três que menos me agradaram, lembrando que é questão de opinião, eu quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, e se puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros, a comunidade está crescendo, muito obrigado a todo mundo que apoia aqui o Toque Passa, sempre tento retribuir com prêmios, tem camisa da Fanatic Sport Nation, que é a loja parceira do canal, aqui embaixo tem o link, tem cupom de desconto lá da Fanatic, aliás, o Edner Maldonado ganhou no mês passado, e não deu sinal de vida ainda, mandou mensagem aqui, entra no grupo do Telegram, para a gente bater papo, aliás, o grupo do Telegram, que é uma das vantagens aqui, o Telegram está de volta, e você pode ir lá conversar de futebol americano com a gente, fazendo parte do nosso clube de membros, com os 150 membros, vou sortear mais uma jersey, já sortei uma, vou sortear mais uma camisa oficial de um time da NFL, então faça parte do nosso clube de membros, também convido você a conhecer a BetMais, um site de apostas que é parceiro aqui do Toque Passa, aqui embaixo tem o link da BetMais, então abra sua conta através do link do Toque Passa, e vamos nessa então, vai? Fala da vinheta! Vamos começar aqui falando qual é o próximo passo, né? Já foi a free agency, como eu disse, já passamos pelo draft, e agora é a hora de esperar o quê? O calendário, e o calendário, os rumores apontam que na próxima quinta-feira, não nessa aqui, na próxima quinta-feira, dia 11 de maio, teremos a definição do calendário de cada uma das equipes, o ano passado foi dia 12, né? Então acho que não é muita surpresa se for no dia 11, e a gente vai ter uma ideia, eu acho que vai falar que nem no ano passado, acho que na segunda-feira solta ali qual que vai ser o primeiro Thursday Night, depois solta quais são os jogos internacionais, né? Estou na expectativa aqui para ver que os Patriots vêm para a Alemanha, e eu quero acompanhar aqui na Alemanha, quero ir para Londres também, teremos jogos em Londres e na Alemanha, não teremos no México nesse ano, né? O estádio está sendo reformado lá para a Copa do Mundo de 2026, então aí na quinta-feira, dia 12, devemos ter a confirmação oficial do calendário. Os Chiefs vão abrir a temporada, né? Temporada que começa dia 7 de setembro, ajudando o trabalhador brasileiro, nesse primeiro de maio eu falo do trabalhador aqui, porque aí é feriado prolongado, é uma quinta-feira, sexta-feira é feriado prolongado, então dá para dormir até tarde, dá para ficar tranquilo, aproveitar bem essa estreia, que deve ser um jogão, né? Olhando aqui os jogos em casa, Broncos, Chargers e Raiders, que vai de divisão, vão jogar lá no Arrowhead, e aí teremos Bills, Bengals, Dolphins, Bears, Lions e Eagles, né? Eu não acho que teremos um repeteco do Super Bowl, né? Um Chiefs e Eagles para abrir a temporada, eu estou apostando que vai ser... Os Bills foram no passado, acho que não vou colocar de novo, né? Mais uma vez os Bills jogando abertura fora de casa contra o campeão. Eu acho que vai ser Bengals ou Dolphins, minha aposta nesse momento seria para os Bengals, acho que vai ser um jogaço, começa com os dois pés no peito já, começa daquele jeitão, se tivesse que botar uma grana eu botaria no Cincinnati Bengals, mas a gente vai saber isso aqui na semana que vem, a expectativa é grande, porque aí a gente começa a ter uma ideia ali, e a definição do calendário sai um pouquinho depois, tem um momento certo para isso, né? Porque agora acabou a novela Rogers, então você já pode despejar todos aqueles jogos de prime time, lá para a equipe dos Jets, tira os Packers um pouquinho dos holofotes, pode botar a Baltimore, porque o Lamar está por lá com o Odell Beckham, você coloca principalmente no começo da temporada, né? Você pode pensar que esses caras podem se machucar lá na frente, então no começo da temporada você coloca esses dois caras nos melhores momentos de televisão, é a forma de trabalhar o calendário, torcemos para que na semana que vem já saibamos qual que é a programação toda, até para você programar suas férias, quem sabe você vai viajar e assistir o seu time do coração. Voltando a olhar para o draft aqui, falar algumas notícias, né? Tivemos um total de 43 trocas neste final de semana, nesses três dias de draft, batendo o recorde que era de 2019, com 40 trocas, muitas movimentações mesmo, e uma dessas trocas levou ao fim o pesadelo do Will Leves, né? Ele que foi na quinta-feira, na primeira rodada, ficou lá o tempo inteiro sendo focalizado nas câmeras e chateado, e triste porque não era selecionado, inclusive tinha uma frase dele, né? Que ele iria se tivesse chance de sair, porque ele não ia ficar lá por um round inteiro, né? Com as câmeras olhando para ele e ele sem ser chamado. Bom, não foi na sexta-feira e teria ficado pouco tempo lá, né? Porque os Titans subiram da 41, foram lá para a 33, a segunda escolha da segunda rodada, e selecionaram o Will Leves. Mas, enfim, eles pegaram o quarterback, né? Sua possibilidade de substituir o Ryan Tannehill, tem, precisa substituir o Ryan Tannehill, e o Malik Willis não me mostrou ser o cara para fazer isso, não achei nada demais quando ele teve chance de jogar na temporada passada. Acho que é um preço justo para o Will Leves, e o Will Leves acaba perdendo muito dinheiro, né? Os contratos de primeira rodada são muito superiores do que em relação ao segundo rodado, não tem nenhuma opção de quinto ano, mas a grana é muito diferente mesmo. A diferença que eu estava vendo na Pro Football Talk, da quarta escolha do ano passado para a segunda, da segunda rodada, também no ano passado, a diferença de grana era 24 milhões de dólares, tá? O Solso ganhou ali um contrato totalmente garantido, tem a opção de quinto ano, tudo lá maravilhosamente bem, e a segunda rodada não levou isso. Bom, os Colts pegaram o Anthony Richardson, né? E falaram até que, ah, olha, se não tivesse o Richardson no bordo, a gente ia considerar o Will Leves, se tivesse saído o quarterback na 1, 2, 3, eles na 4 ali teriam pego o Will Leves, mas não foi o caso. Muito si aqui, dá uma agitada também, ah, a gente gostou do Will Leves, mas o Anthony Richardson me parece uma opção mais interessante mesmo. E quem esperou muito mais tempo foi o Mr. Irrelevant 2023, depois do sucesso do Brock Purdy, a última escolha do draft também ficou na NFC Oeste, foi para os Rams, que pegaram o defensive lineman Des Juan Johnson, Des Juan Johnson, de Toledo, ele vai ser o Mr. Irrelevant, receber todas as honras aqui, e tentar replicar o que fez o Brock Purdy na temporada passada, acho que o mais popular Mr. Irrelevant em muito tempo. Antes de irmos para a avaliação do draft aqui, eu quero... A gente já começa meio que a avaliar aqui, porque tivemos uma troca que foi consequência do que aconteceu lá na quinta-feira, os Eagles fizeram uma troca com a equipe do Detroit Lions para ter DeAndre Swift running back, vai fazer parte desse grupo interessante aqui dos Eagles na próxima temporada, a troca envolveu uma mudança de posições na sétima rodada, os piques 219 e 249, mudança de 30 posições, mais uma escolha de quarta rodada do draft de 2025, não 2024, 2025, que agora foi lá para a equipe dos Lions. Há um tempo, o pessoal veio até me cobrar, alguns vieram cobrar no Twitter, eu falei da possibilidade dos Eagles de trocarem com os Titans pelo Derrick Henry. Eu tinha recebido uma informação que vinha de interna, tinha uma expectativa muito grande que rolasse até naquele final de semana, pelo jeito deu alguns passos atrás, as coisas não funcionaram, não resultou, é isso que acontece na negociação, arriscar, soltar a informação, é isso que vai, naufragou, mas deixou claro aí que eles estavam atrás de fato de um running back com bastante experiência, claro que o DeAndre Swift não é o Derrick Henry, mas convenhamos, ninguém é o Derrick Henry, e eu gosto dessa aquisição, acho que é um bom jogador, acho que vai fazer bem no grupo dos Eagles. pode ter sido caro, uma escolha de quarta rodada, daqui dois anos tudo bem, mas é uma quarta rodada, para um cara que tem contrato só por mais essa temporada, então você vai ter que negociar o contrato também com o running back, a gente sabe que é o problema de negociar contrato com o running back, mas eu ainda acho uma boa aquisição da equipe dos Eagles. Para os Lions, poderia ter sido muito bom, como eu falei, uma quarta rodada para um cara que não ia estar mais no seu elenco, no último ano de contrato, porém essa troca rola justamente porque eles fizeram besteira com a pique número 12, ele pegando o Gibbs. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui já agora, vai. Vamos lá então, vou apontar aqui os cinco drafts que mais me agradaram e os três que menos eu curti, destacando aqui que é a questão de opinião, eu achei esse draft bem ok, na média aqui a classe foi muito boa, os drafts foram muito bem feitos, os times conseguiram ocupar ali bem as posições que tinham necessidade, como eu digo, eu não sou o maior especialista em draft, acho que não é o meu ponto forte aqui, até porque é uma dificuldade acompanhar o combine e fazer tudo, você tem que estudar para fazer jogo, então acompanhar todos os momentos, toda a inicida boa, todos os jogos, é difícil mesmo, tem caras que são mais especialistas nisso, mas eu falo do que eu leio, do que eu estudo, do que eu gosto de ver e o que eu gostaria que fosse para o meu time, então essa aqui é a minha opinião, eu quero saber a sua opinião, como eu disse, achei que foi um draft muito bom, olhando aqui para os times, eu gostei mais do que não gostei, pelo que leio também, acho que a avaliação é mais ou menos nessa linha. Vou começar aqui elogiando os Eagles, porque eu já elogiei na quinta-feira e eu acho que se mantém, o Otávio Cambraia, inclusive, foi lá no vídeo da quinta, na sexta, e me cobrou pela avaliação dos Eagles, ele falou que os Eagles, sim, tem dois tênis iguais, falando aqui do Nolan Smith, mas eu acho que o Nolan Smith traz uma oportunidade de mercado muito boa e a escolha foi correta, por isso também, eu sei que você tinha outras necessidades, ah, buscar o Branch seria melhor, o Brian Branch seria melhor que você precisa da secundária, ok, mas cara, com o Nolan Smith à sua disposição, eu até coloquei, na hora que estava fazendo a live, eu até tuitei falando assim, acho que o Nolan Smith vai sobrar para os Chiefs, mas você vai lá e pensa assim, cara, eu vou deixar eles para os Chiefs, eu já enfrentei os Chiefs no Super Bowl, eu posso enfrentar de novo e eu posso pagar por isso, porque o Nolan Smith é um talento muito bom, então eu vou pegar o Nolan Smith, resolvo essa parada, é um cara que adiciona muito também contra o jogo terrestre, que foi um dos principais problemas desse ataque, dessa defesa no ano passado, então eu vejo como uma grande oportunidade e sim como um reforço para a equipe dos Eagles, não vejo no mesmo patamar do que aconteceu com os Raiders, por exemplo, o Safety veio lá na terceira rodada, o Sidney Brown, não gostei completamente, acho que tinha opção melhor do que o Sidney Brown ainda à disposição, mas é uma franquia que tem acertado tanto nos últimos anos, o Howie Hausman tem acertado tanto, tanto, tanto que eu vou tomar um, eu vou me dar o direito de esperar um pouquinho mais para apontar o dedo e falar que os caras erraram, não sei até que ponto a minha avaliação é melhor do que a dos Eagles, como eu disse, não sou o maior especialista, acho que tem cara mais competente lá e pode ter visto alguma coisa no Brown que eu, por exemplo, não vi. Além dos Eagles, eu gostei do Arizona Cardinals, isso aqui, foi cobrado na sexta-feira para falar um pouquinho mais do Arizona Cardinals e eu vi sim motivos para os meus amigos Sherm e Ivo Stank comemorarem, vou até tentar marcar uma live com eles aqui, quem sabe para essa terça, se eles toparem, já faço convite aqui ao vivo, o Ivo, o Chey me mandem mensagem se eles toparem, para a gente avaliar um pouquinho, até conversar, ter esse bate-papo que é tão legal da gente ter essa troca de sensação de imediato, a gente conversa e vai argumentando, mas não, não é um time que, os Cardinals não é um time que vão brigar pela divisão, que vão ser campeões do Super Bowl, que vão sonhar com alguma coisa, mas não, ainda é um time para sofrer este ano, mas eles fizeram um draft bom, muito bom, gostei bastante, um dos melhores drafts, eu em muito tempo para a equipe dos Cardinals principalmente, achei interessante o movimento, até o Sherm e o Ivo elogiaram ali o movimento para trocar a pique número 3 e ir lá para trás, depois volta, vai na 6 e pega o Paris Johnson Jr., que é uma proteção muito boa para o Kyle Murray, você precisa proteger o Kyle Murray, na sexta-feira, no segundo dia, uma boa pique do BJ O'Jullari, acho que uma boa escolha lá de LSU e eles podem ter acertado muito bem, pelo que todo mundo tem dito aqui, do Gareth Williams, cornerback de Syracuse, porque é um jogador que poderia ter saído muito antes se não fosse a lesão, ele estava se recuperando uma lesão no joelho e aí acabou caindo no draft por conta disso aqui, mas se voltar bem, se recuperar da lesão como vinha, podem ter sido o grande acerto, um dos grandes acertos desse draft, tem talento, basta ver como é que ele se recupera. No terceiro dia também, um dia muito sólido, completando lacunas, fechando ali espacinhos que tinha, inclusive, no quarterback reserva, eles pegaram o Clayton Thune, não vai roubar a posição, mas é um jogador que tem umas características, calma, muita calma na semana, características que se assemelham ali do Kyle Murray, a questão do jogo terrestre, que vai se adaptar facilmente ao playbook da equipe dos Cardinals, e a gente vai lembrar que o Kyle Murray está vindo de mais uma lesão, então é bom você ter ali um bote salva-vidas, um cara, o Thune tem sido bastante elogiado por todos. Dentro da divisão, mais um time que eu gostei foi a equipe do Seattle Seahawks, também merece meu carinho, muitas piques, ainda como consequência da troca envolvendo o Russell Wilson, foram bem no ano passado e repetiram nesse ano aqui, tá? Devon Witherspoon e também o Jackson Smith no primeiro dia, já elogiei aqui, duas baita escolhas mesmo, e claro, que isso aqui vai ajudar bastante na avaliação geral, por mais que você pode ter nos outros dias, acho que principalmente no segundo dia, é uma questão de, puta, eu preferia mais esse do que aquele, é uma questão de escolha, mas a posição foi certa, era uma questão de definir quem que era o melhor prospecto, não gostei tanto assim do Zach, ou Charbonnet, né, o running back escolhido pela equipe do Seahawks, já no segundo dia, mais um running back, mais um running back, e vem mais um running back lá na set, são 11 running backs selecionados pelo Pete Carroll em 10, nos 10 últimos drafts, ninguém escolheu tantos running backs assim, e aí o Charbonnet é um outro cara de segunda rodada, outro running back, você já tem um bom grupo, bom, não achei necessário, dava pra pegar um pouquinho mais, mas eu gosto bastante do Derek Hall, eu acho que o Ed lá de Auburn vai adicionar bastante ele saiu na 37, e o Mike Morris de Michigan que saiu na 151, são duas piques que eu achei bem interessante mesmo, acompanhei bastante, torço pra Michigan e vi bastante do Mike Morris, acho que é uma boa escolha, e o Derek Hall é um cara que vai agregar bastante nesse grupo. Como eu disse, não é assim nada de encher os olhos, tirando esse primeiro rodado aqui pra mim foi excelente, os outros dias ninguém vai encher os olhos dessa forma, mas eles adicionaram boas peças, eles deram profundidade ao elenco do time, então eu gostei bastante, tá? E outra coisa, que é muito importante pra mim ganhar pontos, tá? O Searo Seahawks não via um talento de quarterback, não pega, não tem necessidade, não deu certo pegar o Hooker, ok, você coloca um momento, se o Hooker estiver disponível neste momento, eu vou atrás dele, não estava, ok, segue, eu não vou pegar um outro quarterback só pra ter mais um quarterback, tem o Dini Smith, tá resolvendo o problema de agora, o futuro se resolve lá pra frente, então eu gostei da equipe do Searo Seahawks. Também quero dar pal, bater palmas aqui pra equipe do Pittsburgh Steelers, tá? Primeiro porque eu falei aqui na sexta do movimento elogiando os Patriots, né, por terem feito a troca pra atrapalhar um pouquinho a vida dos Jets, mas que bom movimento também da equipe dos Steelers, vendo essa possibilidade de subir e pegar o Broderick Jones, o offensive tackle que vai dar uma proteção a mais pro Kenny Pickett. Pegaram também o Darnell Washington, que é o tight end de Georgia, que é um, acho que o melhor prospecto protegendo também, né, o quarterback, protegendo pro passe, então estão se preocupando com isso, em abrir caminho pro Nadir Harris, dar um tempo a mais pro Pickett, com o tempo no pocket, o Pickett pode render bastante. Keanu Bentham e também o Nick Herbig, né, fortalecem mais essa defesa, gostei dessas duas escolhas, acho que foi um draft bem sólido mesmo, é um time que mostra ter um rumo, você olha assim, o projeto dos Steelers, vocês entendem pra onde eles estão indo, né, essa é a principal questão da equipe dos Steelers. E eu vou fechar aqui com o New York Giants, é outro time que tem mostrado um rumo, né, acho que desde a chegada do Debel tem saído daquele, nossa, aquele breu que eles estavam lá no passado, aquela coisa patética que era, principalmente com o foco no segundo dia em ajudar ali o Daniel Jones. Pegaram o John Michael Smith, né, que é um excelente center, acho que é muito importante, e aí subiram pra pegar o Dylan Riot, né, que é o recebedor, é um cara que pode ser esse passe mais em profundidade, ele é um cara que faz o slot também, e eu acho que ele vai ter sucesso nesse ataque, vendo com o que os Giants conseguiram fazer com as peças que tinham no ano passado, acho que o Riot vai ser uma boa adição. Teve também o Eric Gray, o running back lá de Oklahoma, não vai acabar com a novela Sacon Barkley, não é um cara pra substituir ou pra meter uma pressão no Sacon, o Sacon ainda é muito importante ficar no time, então é importante negociar com o Sacon Barkley, mas é uma boa adição, e a defesa também sai reforçada, ganha peças importantes, eu coloco os Giants no meu top 5 dos que mais gostei desse draft. Menções honrosas, eu faço aqui pros Colts, acho que fizeram um draft bem sólido, gosto também da chegada do Anthony Richardson, vai depender muito dele, o Richardson pode ditar se foi um draft bom ou um draft ruim, porque baseia-se muito nessa primeira rodada e o quarterback é muito importante, os Ravens também, principalmente por terem acabado, começa o draft acabando a novela Lamar Jackson, e aí adiciona o Flowers também, eu gostei, acho que foi um draft bem interessante dos Ravens, eu gostei dos Patriots, no geral eu gostei, mais do primeiro e do segundo dia, acho que o terceiro dia trocou as mãos pelos pés em alguns momentos, inclusive em trocar as mãos pelos pés não é, mas funciona muito bem um gancho pra falar de kicker e punter, os Patriots pegaram primeiro, o time ia pegar um kicker e um punter num draft desde 2000, dos Raiders em 2000, mas o time tinha bastante piques pra fazer, tinha bastante capital ali, então precisava ocupar, precisa de um substituto pro Folk, punter também era um problema na temporada, pegou dois prospectos que são muito bem avaliados, eu queria um pouquinho mais de atenção no grupo de recebedores, mas é uma classe particularmente ruim em recebedores, então o que deu pra fazer, vão ter que achar a solução de outra forma. Os Bengals também se fortaleceram, também os Texans, eu elogiei na sexta-feira, são os caras que eu gostei, e como eu disse, a média é muito boa, olhando todos os drafts, eu particularmente acho que foi um draft bastante interessante pra muita gente. Tem, claro, daqueles que eu não gostei, e eu vou começar com o Detroit Lions, porque eu já desci o Paulo na sexta-feira, não gostei, fizeram um draft interessante no segundo e terceiro dia, mas a primeira rodada é fundamental, cara, você tinha duas piques no top 20, você tinha 12, você tinha 18, tinha muito talento à disposição, e você vai lá e pega o Jameer Gibbs e pega o Jack Campbell, são caras que estariam à disposição no segundo dia, então, olha, running back, valor de posição, tudo isso entra naquela parada e é difícil avaliar os outros dias olhando pra essa besteira, pesa demais, gostei do Brian Brent chegando lá na 45? Sim, gostei bastante, dá uma boa ajuda na secundária, mas seu problema era a secundária, seu problema era a sua defesa, pô, olha essa defesa com mais carinho na primeira rodada, tinha muito talento à disposição, tinha o Gonzalez, você tinha muita gente pra pegar na primeira rodada que não o Jameer Gibbs e que não o Jack Campbell, então, pra mim, é uma grande decepção à equipe do Detroit Lions. Eu também não gostei muito do Dallas Cowboys, tá? Na sexta-feira eu falei que não curti muito a pick do Maze Smith na 26, eu li bastante gente falando que não, pô, pode ter sido uma boa, porque muitos especialistas e falando se adicionar Karen aí, é um cara que pode ajudar bastante, mas eu não tô muito convencido pelo que eu vi, como disse, torcedor de Michigan, vi do Maze Smith, não é nada que me salte os olhos pra uma primeira rodada desse jeito. Pra mim, eles erraram também na escolha do Tyranti na segunda rodada, pra mim é o Rich, né, qual que é o nome do nosso consagrado mesmo aqui, deixa eu pegar aqui, o Luke Schumacher, o Luke Schumacher, é um cara que teve 2,15 jardas por rota na temporada passada, pegou só 26,8% das bolas contestadas, o que é importante é que vai ser um calor de 25 anos, então não resolve pra mim a necessidade de não Tyranti. Pegou o, o Lee também falar muito bem do Viliame Ferroco, lá de um edge de San Antonio, confesso que eu não conheço, não assisti assim, aliás, um edge de San Jose State, confesso que não assisti assim tantos jogos de San Jose State, mas eu ouvi falar que foi um grande acerto, né, talvez possa tirar Dallas dessa lista dos que não me agradaram, dependendo do que o cara render, mas eu acho que eles demoraram demais em algumas situações, por exemplo, buscar proteção pro Dak Prescott, você precisa, tem sido um problema ali em ofensiva, foram pegar um jogador lá no quinto round, né, o Assis, Assin, Assin Richards, né, não gostei, acho que demorou demais, poderia ter focado um pouquinho mais nesse ponto, e também vou fechar aqui criticando o San Francisco 49ers, eu sei que é difícil, você tinha piques só a partir da décima, da terceira rodada, saíram 11 piques, né, 11 piques, mas só a partir da terceira rodada, não dá pra ficar com nenhum grande astro, mas também não precisa buscar um kicker, né, o 49ers, me ajuda aí, cara, o Jair Brown, achei que foi uma ótima pique, né, que foi a primeira escolha deles lá no terceiro round, pra mim, ele podia ter saído bem antes, teve time que deixou ele passar, que eu não entendi muito bem porquê, mas depois de buscar um kicker, eu sei que você precisa de um kicker, você precisa de um kicker, mas terceira rodada é Rich, terceira rodada kicker é, vai lembrar do Aguaio, aqui, sabe, dá uma acalmada, né, é muito, e também faltou olhar essa linha ofensiva, né, saiu o McClinching, eu sei que muita gente não gosta do McClinching, mas você precisa repor essa perda, e, você pegou dois tight ends, né, você pegou o Willis, que se destaca como um bloqueador, ok, mas então por que não pegar alguém de linha ofensiva, e aí depois você ainda pega o Ronnie Bell, né, um wide receiver de Michigan que eu acho bem mediano, então são três picks aqui que eu vejo que poderiam ter sido gastas com linha ofensiva, né, uns testes, eu sei que você vai buscar jogadores não draftados, mas tinha opções ainda, você podia ter focado um pouquinho mais, como eu disse no geral, achei que a classe foi bem interessante, os times foram bem, e a gente marca uma live aqui, acho que nessa terça-feira mesmo, se todo mundo topar, a gente faz uma live já nessa terça-feira para conversar um pouquinho mais sobre os recrutamentos, diz aí quem você gostou, quem você não gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o que passa, e aquele abraço.